MÚSICA MÚSICA Comecei a pintar já na década de 60 já Com desenhos quase infantis Em casa, com sobra de papel E daí fui aumentando, fui estudando Buscando mais estilo Partindo dos quadros E quando já nos anos 70 eu comecei a fichar Uma coisa assim quase inconsciente Não tinha muita noção do que era fichar Uma coisa assim, congelada E dentro do tempo de quartel Começava a rabiscar burro Pelotas, qualquer coisa assim A fichação acho que era Pra mim, não sei se era uma forma de afirmação E até de deixar o nome E poder às vezes repassar No lugar que eu já passei Ver o nome, em algum lugar De banheiro de bar Orelhão E depois também na fase Que eu trabalhava no aeroporto internacional De Rio de Janeiro Porque eu trabalhava numa empresa Na rua, que é a Panam E lá eu comecei também a fichar os plurões Dos aviões de carga E minha Trocava Com pessoas que eu não conhecia Que era da América do Norte Também às vezes pichava O Ex-Mini Deixava em alguma fase Às vezes Um colega Descifrava Uma vez o avião Ia pra Nova Iorque Pra escala em Los Angeles E a gente fazia essa coisa Como já foi nas anos 80 Nas anos 80 Eu fui a São Paulo Um lugar chamado Mauá E eu passando em São Paulo Fiquei deslumbrado com o grafite Que já tinha em São Paulo Fiquei fechando-se que o São Paulo Começou bem primeiro No Rio de Janeiro Teve uma explosão lá O pessoal da periferia Que efetou melhor Essa cultura do grafite E eu fui lá e fiquei emarradão Gosto muito pintado Falei quando voltar no Rio Pra fazer E a partir desse ano Eu comecei a pintar muito A gente melhorando Tendo cantado pra garotada toda Tendo a pintar Apanhando técnicas As formas E sempre tentando mandar o meu estilo Sim, é uma garotada jovem mesmo Mas como eu gosto de pintar Eu venho isso com a oportunidade Que também eu pintar E pintar na rua Pra mim é o mesmo prazer Mas é que mais Você tem que pintar uma tela Você compartilha com as pessoas As pessoas indo da rua interagem Fazem perguntas O elogio As manifestações É muito, muito recompensante Eu acho que eu sou um dos mais coroas Que faz essa coisa de grafitar Conheço muitos deles São meus colegas Eu adoro pinturas Muitos deles Isso é muito bacana Música Música Música